Aniversário sempre é uma data importante, não é mesmo? Pois é, e agora na Casa Sua nós vamos falar sobre as pessoas que fazem aniversário hoje, 29 de fevereiro. Um dia, gente, que só existe no calendário de 4 em 4 anos, tornando essa data ainda mais especial. Confira. Um dia que só existe no calendário a cada 4 anos. Estou me referindo ao tão aguardado 29 de fevereiro. A chance de nascer nesta data é de 1 em 1461. E tudo isso por conta do famoso ano bissexto. Aniversariar neste dia é considerado raro. Gente, olha só, foi difícil, mas eu encontrei uma pessoa que faz aniversário no dia 29 de fevereiro. Valesca Pedri, conta pra gente como que é fazer aniversário de 4 em 4 anos. Eu, particularmente, eu amo dia 29 de fevereiro. Sabe, eu falo pra todas as pessoas que eu nasci em ano bissexto, apesar de ter sido registrado no dia 1º, amo dia 29. Quando tem, eu comemoro os dois dias, dia 29 e dia 1º. E eu me sinto privilegiada de estar nessa data. Eu tenho uma outra pessoa também que eu conheço, que é com essa data, uma das minhas melhores amigas. E eu gosto bastante, eu acho que é uma data, assim, incrível, né? Pena que não é todas as pessoas que têm essa oportunidade, mas eu, particularmente, gosto bastante. Ô, Val, e você falou uma coisa que muito me interessa e eu acho que interessa o pessoal de casa também. No seu registro, no seu documento, tá no dia 1º de março, é isso? Isso, é no dia 1º de março, porque não tinha como ser registrado no dia 29 de fevereiro. Ou tinha que escolher dia 28 ou dia 1º e minha mãe optou pelo dia 1º. Olha aí! Então você é uma psiana. Aham, Nata! E olha só, quando você era pequenininha, a gente sempre fala, porque criança, quem tá assistindo que tem criança em casa, é muito importante, né? Explicar pra criança, porque de repente ela tá lá e não tem o meu dia no calendário. Como que foi pra você? Ah, minha mãe sempre explicou pra mim, assim, de uma forma muito natural, muito extrovertida. Eu achava até engraçado ser aniversariante de 4 em 4 anos, né? Mas algumas crianças até tiravam sarro, mas eu levava na esportiva e amava a data do dia 29. Olha aí! Agora, essa pergunta aqui não quer calar. A gente sabe que é de 4 em 4 anos, né? Então, quando tem o dia 29 igual esse ano de 2024, tem que ter uma festona e o presente tem que ser mais especial, não é mesmo? Tem mesmo! Dia 29 e dia 1º, então vai ter que ser presente em duplo. O ano bissexto é um ano que é acrescentado um dia a mais no calendário, ficando com um total de 366 dias, ao invés dos 365 nos anos normais. Ocorre a cada 4 anos com o objetivo de manter o calendário anual ajustado, com a translação da terra e também com os eventos sazonais relacionados às estações do ano. Algumas pessoas ainda ficam tristes por não ter o dia 29 no calendário todos os anos. Mas, para outras pessoas, é um privilégio fazer aniversário no dia 29. Até porque é muito raro você encontrar uma pessoa que faz aniversário nesse dia. E aí, você que faz aniversário, gosta de março, comemoração em março ou a comemoração em fevereiro?